Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gratidão. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos para o vídeo! Bom, hoje a gente vai falar sobre gratidão e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você acordasse hoje apenas com o que você agradeceu ontem, com o que você acordaria? Muitas vezes a gente se esquece de ser grato a Deus, de agradecer por pequenas coisas que acontecem na nossa vida. E aí se eu faço essa pergunta para você e você meditar, o que eu tenho sido grato no meu dia? O que eu tenho agradecido ao Senhor pelo que eu tenho? E se eu tivesse apenas hoje o que eu agradeci desse ontem, o que eu teria? Isso é algo para a gente pensar, porque é muito profundo. Muitas vezes a gente pode pensar e falar assim, nossa, eu hoje não acordaria com o meu emprego, não acordaria com a minha família, não acordaria com saúde, não acordaria com os meus cabelos, não acordaria com o meu corpo, não acordaria com a minha igreja, com o marido, esposa, com o meu gatinho, com a minha fofinha. Não acordaria com muitas coisas que... Querida, por licença. Não acordaria com muitas coisas na nossa vida. Então, está aí uma palavra de reflexão. O que você tem sido grato na sua vida? O que você tem agradecido ao Senhor pelo que você tem? Talvez ser grato pode não mudar a situação que você se encontra. Pode não mudar a situação do seu emprego, pode não mudar a situação dentro da sua casa, pode não mudar a sua situação que muitas vezes pode estar passando por algo difícil, por um período de luta, de dificuldade. Mas ser grato não é você mudar a situação, mas mudar a maneira de você olhar a situação e olhar as coisas. Quando você exercita a gratidão, tudo se torna diferente na nossa vida, tudo, os nossos olhos começam a ser diferentes, a nossa visão, a nossa vista sobre as coisas. E eu queria ler com vocês algo que vai fazer vocês identificar sobre essa questão de você ver as coisas diferentes. Que está em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Então, como eu já disse, muitas vezes é a nossa maneira de enxergar as coisas que muda tudo. Seja grato hoje, para que você amanhã seja uma pessoa melhor. A situação pode não mudar, mas a sua maneira de olhar a situação vai ser diferente. Seja grato a Deus, por pequenas e grandes coisas. Porque isso vai mudar a sua maneira de ver o mundo, vai mudar a sua maneira de ver a sua família, vai mudar a sua maneira de ver o seu dia a dia. E isso vai mudar tudo a sua volta. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Não só você vai notar isso, mas todas as pessoas à sua volta. Então, seja grato a Deus por tudo. Porque se, como eu disse no começo, se hoje você só acordar com o que você agradeceu ontem, com o que você acordaria hoje. Então, fica essa meditação para você, essa reflexão para você. O que você tem sido grato? O que você pode acordar amanhã se você agradeceu hoje? Amém? Que Deus abençoe. E como eu já falei no começo do vídeo, compartilha com seus amigos. Se tem alguém que precisa ouvir essa palavra, essa mensagem, compartilha com ele. Compartilhe com ela. Leva essa mensagem de gratidão. E vamos exercitar a gratidão. Porque se você é grato, todas as coisas vão mudar ao seu redor. Pode a situação não mudar, como eu disse. Mas a sua maneira de enxergar o mundo vai ser diferente. E eu sou grato a Deus por você que está assistindo esse vídeo. Gratidão pela sua vida. Gratidão por tudo. Porque Deus é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe. E é isso aí. Seja grato. Tchau. 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 Tchau.